Você está preparado para o futuro? Nos dias 11 e 12 de setembro, a cidade universitária recebe o encontro com o tema Impacto da inteligência artificial na internacionalização das universidades. O evento é gratuito e conta com palestras, painéis, workshops, sessões de debate, atividades práticas e muito mais. Especialistas em tecnologia, gestores acadêmicos e pesquisadores vão compartilhar conhecimentos, experiências e práticas juntos para debater o futuro da educação. Não fique de fora. Para saber mais, acesse ufms.br.